As circunstâncias dizem que eu não vou conseguir As provações me levam a pensar em desistir Mas lembro da promessa O mar está revolto O vento sopra contra mim As ondas são tão grandes Anunciam o meu fim Mas lembro da promessa Quem me prometeu é bem maior Que as minhas provações Quem me prometeu Tem o controle Em suas mãos Ele é Deus Se Deus prometeu O que Ele fez Se cumprirá As circunstâncias As circunstâncias dizem que eu não vou conseguir As provações me levam A pensar em desistir Mas lembro da promessa O mar está revolto O mar está revolto O vento sopra contra mim As ondas As ondas são tão grandes 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 E a gente por mim A gente por mim vai lutar A minha vitória Eu sei que chegará E a promessa que Ele fez E a promessa que Ele fez Se cumprirá Se cumprirá